Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Topene, 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 top Pó, 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 Pá, 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 Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai carai Fica de quadro, fica de quadro, vai carai